E aí, Miguel, último rolê da caravan laranja, né, Miguel? Tá indo embora, pessoal. Tá indo pro Rio de Janeiro, hein? Estamos chegando aqui na empresa que faz o transporte. Vamos deixar ela aqui. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira. Vamos enviar o bicho, Jonas. Brincar segunda-feira já tá lá no Rio de Janeiro. É, rapaz. Segura, Bruno. Tá chegando uma 4 e 100 aí pra você, bruta. Beleza? Vamos que vamos. Tá aí, pessoal. Caravan SS. LSS documento, tá? Tá indo embora pro Rio de Janeiro. Carburadorzinho novo. Bateria nova, bobina nova. Escapamento. O abafador. O 6x2 é novo. O diferencial Dana 30 é novo. O que eu pude fazer pra melhorar, eu fiz. É um carro antigo. É um carro de 40 anos. Sempre vai ter o que mexer, beleza? E é só pra quem gosta. Tranquilo? Então, tá indo aí? Caravan. Laranja. Full recorde de venda. 37 dias vendemos todos os números. O Bruno, lá do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, que ganhou. E você? Tá afim de ganhar um carro também? Estamos com 55% em 12 dias já vendido do Diplomata Saiblusa, que estamos restaurando ele, tá? Vamos pintar ele. Já tiramos todo o podre. Estamos preparando pra pintar. E vamos fazer o quê? Uma americana depois pra ir pra você pintadinho e cheirosinho. Apenas R$25, hein? Entra aqui na descrição que ainda dá tempo de você participar. Tá? Não, pode subir. Tudo? Se você quiser anotar aí, beleza. É 40 anos de idade que o bicho tem. Agora? Tá, tá. Sobe aí. Eu vou chamar ele aqui. Eu vou chamar ele aqui. Yes. Ali eu tô vendo ela? Não. Não, eu tô vendo ela. Só capilha. Só capilha. Só capilha. Ela já pegou ali. Aqui, ó. O contato da chave é aqui. E o botãozinho lá embaixo, lá. Ali, ó. No baixo do painel, aqui, ó. Aí. Botãozinho preto. É, pode bater. Pode agarrar. Legal. A ré dele é do lado da primeira. Então, tem um cuidado. O cara tá apanhando ali no câmbio da caravaça. É isso aí. Documento 2019, tá? Placa refletiva já. É isso aí. Mete força, amor. Seu bicho vai. Aí, dificuldades pra colocar a caravaça. Olha, bate. Ó. E aí, agora vem de uma vez. Vem de uma vez. Vai de uma vez. Vai. Vai, vai pra lá. Tá aí. Bruno levou ela por apenas 25 reais, tá? É igual eu falei. É um carro de 40 anos. Tem coisa pra fazer. Mas, se não quiser, não precisa. Vai rodar. Documento em dia. Polícia não vai parar. E lembrando, ele vai ter que mudar a cor dela no documento. Porque o antigo dono pintou e não mudou a cor. Aí, assim que ele fazer a transferência, ele vai pedir a mudança de cor. 80 reais no Detran. Aí, mete laranja. Aí, mete as faixas CS nela já. Mas, já ferveu também, olha lá. Não, ela chega sem dispara e fica disparada até abaixar. Agora, traga o que deu, Pedro? Não, morde a pé agora. Você não tem morde a pé? Eu vou morrer. Não morre nada. É bom que você perde esse buchinho aqui, olha. Ah, até você tem. Então, pessoal. É isso aí. Caravan carregada rumo a São Paulo, de São Paulo pro Rio de Janeiro. Lá pro bairro do Caju. Aí, lá o Bruno vai lá, resgata o seu carro e leva ele pra casa. Bruno, muito obrigado pela confiança. Use com sabedoria. Você que não participou, participe. Está aqui na descrição. Esse é o canal mais bruto da internet. Estamos fazendo o possível pra deixar o canal o quanto melhor. Pra fazer o canal crescer. Entendeu? Não é fácil. Não é pra qualquer um. Mas tamo aí. Beleza? Tá aí. Mais uma entrega. Feita. Compromisso. É compromisso. Beleza? Só pra falar. Olha que centro que a gente tá. Tá longe? Tô. Olha. Olha isso. Olha o som. Vamos embora já. Tá. Vamos só terminar aqui. É isso aí, pessoal. Valeu. A descrição tem mais um aqui. E que venha os próximos, né? Forte abraço. E... É nóis. Vamos chamar o Uber. É isso aí, né, amigão? Tô esperando o Uber chegar, né? Tá lá. A cegonha já tá ali. Carregada. Caravan lá dentro. Lembrando, hein? Só pra você, Bruno. 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 Pera aí. Deixa eu falar com o Bruno aqui. Bruno, é o seguinte. A ignição dela não tá na ignição. Tá no botãozinho do lado do marcador de velocidade ali. E o botãozinho de funcionar tá embaixo. Beleza? Câmbio ré pra frente. Tranquilo. O câmbio dela é ré pra frente. E o que mais? Marcador de temperatura tá marcando, tá? Tem uma marcação maior em cima e uma menor. Eu acho que é menor de baixo que funciona. Ela vai até 80 e pouco. Chega 90 ali. É baixa. Fica ali. Tá? Vai ali verificando a água dele pra você nunca ficar na mão. Beleza? Combustível. Tem mais de metade do tanque. Tá marcando também. Tá? O resto aí, meu amigo. É com você. Seja feliz. E use com sabedoria, hein? Caravanzona bruta. Seis cilindros. Fala aí, Miguel. O que você ia falar? Fala aí. Ó, pensei que era lugar perto. Lugar perto. Mas olha o lugar que ele leva. Longe. É longe? É. Então finaliza o vídeo aí. Eu pensei que era tipo lugar tipo aqui. Não tem aqui. Então pensei, mas ele leva até um caminho que tá de longas distâncias. Finaliza o vídeo aí. O carro vai pro Rio de Janeiro. Você conhece o Rio de Janeiro? Conhece? O que que tem lá no Rio de Janeiro? Tem. Não sabe, né? Finaliza o vídeo aí e é nóis. Eu não sei. Lá tem o Cristo, aquele que fica assim, com o braço aberto. É, o J. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações. Então se inscreve aqui nesse botãozinho. O Palo Nasuas falou. Fala aí, rapaziada do Palo Nasuas. Parei aqui pra trocar o pneu, cara. Troquei o pneu do carro já. Estamos a exatos 305 quilômetros de casa. Eu vim aqui atrás de uma raridade. Opala 1974.1. Cara do céu, eu sou muito louco. 305 quilômetros de casa. Hoje eu vou andar 610 quilômetros. Já pensou? 305 pra ir, 305 pra ir embora. Beleza? Vamos lá. E o pneu fura. A câmera não queria pegar. O pneu fura. A câmera não queria pegar. Não tava lendo o cartão de memória, cara. Já tava preocupado. Eu tô chegando aqui. Encostando aqui no... No rapaz que mandou localização aqui. Vamos ver. Essa raridade. Beleza? É, meu amigo. Opala Nasuas rompendo fronteiras. É, vamos que vamos. E aí, vamos. O que é isso? Vem cara Está olhando ele? É, eu vim ver ele É, em 1970 né cara Aí Eu tinha um desses também, coloquei o nome do Gustafão A nossa Era 74 E o documento dele Fera, está aí? Está em 2018 Fala o nome de quem? Um Médico Mas tem recibo, essas coisas, dá para transferir? Dá Abre o capu para mim, por favor É É É É Acabei de virar essa rua aqui E um novo, uma Suprema Dois passados jogados ali É Conhece É 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 Bichão Bichão está ajeitado E como nós faz para falar com ele? Meio primeiro É É É Acondicionado Bobina MI Direção hidráulica Carburador 3E Está aí Está aí Na frente dele Olha Essa grade aqui não acha Bonito Com Boa Está aí elementos É É É O O Es M 1800 ilation Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um carro de 1970, tá? É um carro com o quê? Com 49 anos, né? É, 49 anos? 49 anos. É quase 50 anos. Quase 50 anos. É 50 anos, né, cara? Não é 5 anos. Então, tem lá as suas avarias, tem as suas marcas do tempo, mas... Pra quem gosta, que nem eu, eu ficaria com ele fácil, mas não tem onde pôr. Só não fico com ele porque não tem onde pôr, senão eu ficaria. Esse é... Pera aí, tá vendo agora? Ah, não. Tá, não. O cara ia bater no meu carro ali. Esse é o motivo que a gente quer fazer o espaço Opala nas ruas, tá? Porque com o espaço Opala nas ruas, vamos poder deixar os Opala lá. Vai ter conteúdo, mas sem ter o espaço Opala nas ruas, já tem conteúdo todo dia, né? Coisa que canal de carro antigo aí nenhum tá fazendo. Pelo contrário, os canal grandes aí, ó, tão copiando nosso conteúdo aí. Isso é bom, cara. Isso não é ruim, não. Quanto mais gente tiver falando de Opala, é melhor. Pode falar de Opala a todo mundo. É maravilha. Beleza? E é isso aí. Vambora pra casa. Sexta-feira. Curta o final de semana. Aproveita sua família. Lá pra segunda-feira, a caravan do Bruno tá chegando lá. Lá em São Paulo, né? Depois vai pro Rio. Até final de semana que vem, tá com ele já. Beleza? Participe aqui, ó, na descrição. Tem um diplomata, sai blusa, te esperando. Por apenas R$ 25,00, pessoal. R$ 25,00. Beleza? É isso aí. E atualizando. Caravan. E a nossa caravan, hein? Vamos deixar o tanque lá. O cara vai fazer a limpeza no tanque. Vai jatear o tanque por dentro. Vai lá e colocar no lugar. Vamos refazer a linha de combustível. Eu vou socar um filtro lá na boca do tanque e um filtro lá na boca do carburador. Pra segurar. Porque o filtro ali foi valente, hein? O tanque tava 100% preto. Aí o pessoal pergunta. Pô, mas o carro ficou desmontado todo esse tempo que você não lavou o tanque. Eu lavei o tanque. Você vê que o tanque tá feio. Feíssimo. E o filtro era novo. Beleza? Combinado? É isso aí. Forte abraço. Curte, compartilha. E essas raridades. Essas preciosidades. Você só vê aqui. No canal mais bruto da internet. Nem que esteja 300km de casa. Nós vamos atrás. Tranquilidade? Valeu. Tô levando a caravana lá no Jão. Pra ele terminar de... Como chama? De colocar os puxadores do banco. Pra abaixar o banco. Pra pessoa entrar pro banco de trás. Tá? E aproveitar. Parafusar esse buraco aqui da caixa de direção. Rapaz. A lenta dela tá tão boa. Que eu fico com medo do carro apagar. Mas não apaga não, cara. Tá, ó. 100%. O tanque ainda não foi colocado, tá? Tá lá. O Caldivan vai vir lá um lugar pra lavar ele. Pra jatear ele por dentro. Se der jeito, né? Vamos colocar ele de novo. Se não der jeito... Não sei. Eu tava pensando em adaptar, cara. Um tanque de plástico ali. O que vocês acham? Tem um buracão, né? Eu coloco um tanque ali. E mando fazer uma chapa ali. Pra ir pro encaixe do tanque, né? E coloco um tanque de plástico. Nunca mais tem problema de enferrujar e cair sujeira. O que vocês acham? A da Pito, um tanque de plástico? Porque não vai aparecer. A caravana, o tanque fica embaixo daquele negócio de metal ali no porta-malas. Não é igual o pala que você levanta o porta-malas e você vê. Você não vê. Eu tô pensando em seriamente colocar um tanque de plástico. Eu achei aqui de ser 10. Tipo ali, coloco ele ali e você me entendeu, né? Tem um buracão grandão. O tanque é menor. Aí eu faço um molde com um metalão. Coloco ali, parafuso. E faço o buraco certinho pro tanque e falo com ele. Coloco boia. Tudo do outro carro. E aí? Vamos colocar um tanque de plástico na caravana? Ou não? Bom, cenas dos próximos tapetes. Vamos chegar no Jão aqui. Aí, ó. Vamos ter que colar ele, né? É, aqui cola. Você quase não gosta de uma cola, né? Aí, ó, lá, velho. Colar no bairro, velho, velho. Aí, ele falou que agora ele tá trabalhando na... Ele mexe com computador, entendeu? Sim. Ele tá trabalhando na empresa lá de... Com computador mesmo. Com computador. Mexe com computador. Aí ele pegou e falou pra mim. Agora que eu tô anotando, eu tenho 3 mil. Tá longe, pra ver. E aí? Vamos lá. 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 Ouro. Vamos lá. 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 Lá. Rapaziada. Nível de brutalidade 100% aqui em casa. Isso é louco, velho. Alinhar a porta ainda do porta-malas. Tô mexendo. Devagarinho a gente chega lá. Né? Não pode ter pressa. Vou fazer um vídeo, semana que vem, trabalhando, tá. Que eu tô precisando de pessoas pra trabalhar comigo de todo lugar do Brasil. Pessoas que querem trabalhar, tá? Não aquela pessoa que quer ganhar, fica com raiva que o outro consegue as coisas e não quer trabalhar. Eu tô precisando de pessoas pra trabalhar, tá bom? A mesma profissão que eu faço aqui de monitoramento de alarme, vou precisar em toda a cidade. E daqui eu consigo comandar os alarmes do Brasil inteiro. Já tem sete municípios e uma cidade no outro estado, tá? E depende só de você. Se você quiser ser meu sócio, você vai poder ser meu sócio. No ramo de monitoramento de alarme. Procura saber, tem a página da minha empresa no Facebook, o Lacava Monitoramento. Tá tudo lá. Você vai ganhar dinheiro, é ralado, tá? Não tem como ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, fica aí. Semana que vem eu vou fazer um vídeo só disso aí. Só do monitoramento. Aí você vai poder comprar Opala, Caravan, tudo que você quiser. Só correr atrás, beleza? Isso aí. Vão que vão. Vão que vão.